Começando mais um vlog pra vocês, sexta-feira gente, começando minha sexta como todos os dias, acordei cedinho, coloquei meu look pra ir treinar, e esse macacão é da Shen, pra quem quiser saber, e o tênis da Fila. Saímos bem cedinho pra poder ir treinar, e olha gente, faz tão frio que o carro fica parecendo que choveu à noite, mas não, é só o frio mesmo. Nesse treininho de sexta eu resolvi fazer um HIIT, porque um HIIT na esteira mesmo, e depois panturrilha e abdominal, porque eu estava sentindo muita dor no corpo ainda, então eu senti que estava precisando descansar a musculatura. Assim, meu bumbum e meu peito estavam doendo muito, gente, nos treinos anteriores. Aí resolvi ir pra esteira, dar aquela corrida, fazer aquele cardio, dar aquele gás na sexta-feira, começar bem o dia, e aí eu fui correr, fui fazer minha corridinha matinal pra poder já começar o dia bem com o treino. E aí, como eu disse, eu resolvi fazer panturrilha. Essa semana eu senti que eu tremei pouco panturrilha e abdominal, então eu aproveitei que eu queria dar descanso em outras partes do corpo, como perna e a parte superior, costa, peito, bíceps e tal, resolvi aí fazer um treininho de panturrilha. Fiz esse treino de panturrilha livre, e também, gente, eu fiz um outro exercício pra panturrilha, mas eu não consegui gravar. Esse dói bastante, eu sinto bastante aí na panturrilha. Depois eu fui fazer um treino de abdominal. Aí eu gosto muito desse exercício que eu vou mostrar pra vocês. Sei lá, eu sinto trabalhar bem a barriga toda. Então, gravei pra vocês verem, até pra vocês reproduzirem aí no treino de vocês. Eu sinto trabalhar a pochete, e eu sinto trabalhar na parte de cima da barriga, sabe? Dá tipo um fundinho aí nas laterais. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas eu gosto muito desse exercício. E aí, em seguida, fazendo um conjunto desse abdominal, eu fui fazer a prancha. Porque a prancha, eu também sinto que é um exercício que trabalha a barriga toda. Então, eu gosto muito desse tipo de exercício quando eu tô fazendo rapidinho. Porque aí trabalha a barriga toda, barriga chapada. E é isso que nós queremos, não é mesmo? E aí, eu mostrei pra vocês meu parceirinho de abdominal. Eu e Klaus fazendo aí, buscando barriga chapada. Alexa, cestou. Eu cesto, tu cestas. Ele cesta, nós cestamos. Vós cestais, eles cestam. Cestou, cestou bem. Cestam bem? Hoje tem. Cestou, Alexa. Cestou, cestou, cestou. E aí, gente? Bom dia. Sexta-feira por aqui. Cestou. E hoje, estou de gravar um vlogzinho desse dia comigo. Sexta-feira, né, gente? Já fui treinar, já voltei. Tô aqui, ó, na cozinha, preparando um café da manhã. Eu já preparo o meu e do marido, enquanto ele arruma pra trabalhar. E aquela correria de cesta. Daqui a pouco, o sol tá dando sombra, né? Mas daqui a pouco eu já vou começar a arrumar aqui. Quero acelerar. Quero ver se eu arrumo esse cabelo, arrumo essa unha. Coisinhas de sexta que eu gosto de fazer. Talvez à noite a gente deva sair pra comer alguma coisa diferente. Gente, e é isso. Bora pra esse dia comigo, gente. Eu tô animada só pra ser sexta-feira. E é isso que importa. E maridão acabou de sair pra trabalhar. E agora, gente, eu não vou nem sentar nesse sofá aqui. Vou pegar firme na faxina de cesta. Aqui no AP. Eu sempre dou aquele faxinão pesado, aquele faxinão geral, na sexta-feira. Então, é isso. Vou começar agora. E uma curiosidade aqui que eu percebi, percebi também assistindo os vídeos no canal, que eu sempre falo assim, é, ai, eu e o marido, eu nunca falo o nome dele. Primeiro, porque normalmente eu não chamo ele pelo nome. E segundo, porque o nome dele é um pouco diferente. O nome dele é Klaus. Isso mesmo, gente. K-L-A-U-S. Quem tem uma série do vampiro, que tem um vampiro que chama Klaus, toda vez que a gente fala que o nome dele é Klaus, alguém vem com essa série do vampiro aí. Mas, ou isso ou então Santa Klaus, que é o Natal lá fora, né? Que se chama o Papai Noel de Santa Klaus. Enfim, só tô falando isso, porque quando às vezes eu falar, Ah, eu e o Klaus, aí vocês já sabem de quem que eu tô falando, entendeu? Só assim, porque o nome dele é muito diferente. É muito raro eu falar Klaus mesmo. Porque eu chamo ele de amor, chamo ele de neném, qualquer outra coisa. Menos o nome dele. Então, pra mim, às vezes fica meio complicado. Por isso que eu falo marido. Enfim, gente, não sei nem por que eu tô falando isso. Só porque eu achei interessante assistindo os vídeos que eu posto aqui, que eu sempre falo marido, tá? Mas quando eu falar Klaus, é o maridão. Vocês já sabem agora. Agora, bora pra faxina desse apê. Lá fora, bora pra faxina do que eu tô falando. I know you ain't wasting no time You're a perfect 11 Like on a scale to 10 Now you got just one thing on your mind So what I gotta say, what I gotta do Just to make you see That I could be the one for you All you ever need Girl, you love that life in the fast lane Sipping cold champagne on a plane Maybe that's where you belong Girl, you love that life and you show it When you run the night by yourself Maybe that's where you belong Wanna get your attention For a second or two I'm invisible to you So what I gotta say, what I gotta do Just to make you see That I could be the one for you All you ever need Girl, you love that life in the fast lane Sipping cold champagne on a plane Maybe that's where you belong Girl, you love that life and you show it When you run the night by yourself Girl, you love that life and you show it Maybe that's where you belong Maybe that's where you belong That's where you belong That's where you belong That's where you belong Yeah, you know it's true So what I gotta say, what I gotta do Just to make you see To make you see To make you see That I could be the one for you All you ever need Girl, you love that life and you show it Show it, baby When you run the night by yourself Girl, you know it's true Baby, that's where you belong 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 Triple A Credits are right Hang up the phone and let your heart break Only in LA 24 twice She's on the phone but she's staying on Willshot Boulevard Old dreams dying hard Want you to return this love Breathing in the dark Weightless working hard Terminei de organizar o AP Olha a situação que eu termino, gente Só o pó Aí, pra finalizar a faxina Eu gosto de vir com esse cheirinho E ir passando, tipo, na cortina, assim, ó Aí passo na cortina Passo no tapete Nessa florzinha artificial Dá um cheirinho muito bom Eu só não vou ter Como divulgar pra vocês Esse produtinho aqui Porque, na realidade, já é outro líquido Que tá aqui dentro E eu comprei com o pessoal Que veio fazer A limpeza do meu sofá Mas vocês acham desses sprays Aromatizantes Muito fácil E um lugar que eu sei que Com certeza vocês vão achar Não é Rachuelo Rachuelo tem Rachuelo casa Gente, essência E aqui, ó, faço assim Coloquei ali A monta do sofá Pra poder secar mais rápido E aí? Corri pra fazer um almocinho Ó Tilápia Purei de batata E feijão Eu não tenho um tomate Pra colocar aqui Aí vou almoçar rapidinho Coloquei ali Maldivas Que eu tô assistindo Na Netflix Pra almoçar e assistir Enquanto eu almoço E aí daqui a pouco Eu já vou tomar um banho Lava esse cabelo E dar um jeito nessa cara Porque Tá precisando Mas eu tô com muita fome Então Vamos resolver esse Problema primeiro Olha Essa pessoa Gente Resolvi aí Escovar o cabelo Não mostrei pra vocês Que eu já tenho algum vídeo Que eu mostro Secando o cabelo E aí eu comento Como que eu seco Eu mesmo seco E aí agora Eu vou ali embaixo Na portaria Pegar uma encomenda Que é um óleo secante Pra as unhas Que eu comprei De indicação da minha mãe Que é um óleo secante Muito bom Aí eu mostro pra vocês Aproveitar que chegou Bem no diazinho Que eu queria fazer Aí minhas unhas De aproveitar E uma coisa que eu falo Muito Gente A gente tem que cuidar da casa Mas a gente tem que cuidar Da gente também Hoje de manhã Eu fiquei O dia Amanhã toda Na função Organizada Deixar tudo limpinho Bonitinho e tal Mas Eu mereço Eu não sou a pessoa Que gosto De ir em salão Não sou muito fã Então eu mesmo Aprendi a cuidar Do meu cabelo Aprendi a cuidar Das minhas unhas A minha mãe É manicure Gosto muito De fazer minha unha Com ela Porém ela mora Muito longe Então eu tenho Que me virar Entendeu E não gente Não tenho o dom Dela não Minha mãe Assim é uma manicure Sensacional Porém eu não Puxei esse dom Mas eu quebro o galho O dom jito Na minha unha Mesmo por aqui Porque eu acho Muito caro E nem sempre Fica tão bom Então assim Quando eu quero pagar Eu pago pra minha unha Fazer E aí eu dou um jeitinho De lá Onde ela mora Onde ela faz Na realidade Ela faz em BH E eu moro em Lago Santa É um pouquinho longe Pra ficar Mantendo a unha Sempre limpa Então é isso Estou lisa Pra esse final de semana Agora deixo lá Na portaria Pegar Meu óleo Aproveito que já vou lá embaixo Aí já levo o lixo E aproveito a caminhada E assim seguimos Ai ai Gente O produto É esse aqui Eu comprei até um Pra minha mãe Que ela pediu Pra comprar um pra ela Na realidade Ele não é um óleo secante Tá vendo Ele é um top coat Eu vou testar Minha mãe já usou em mim Mas eu não lembro muito bem E eu jurava Que era um óleo secante Aí eu vou testar E depois conto pra vocês Se realmente Ele tem essa secagem rápida Ou eu tô enganada E ele é só um top coat normal Mas na minha cabeça Ele era pra secagem rápida Mas eu conto pra vocês Fiz a unha Ali do pé E realmente Gente Eu achei que secou Mais rápido É Claro que se eu Deixar cair alguma coisa Ou passar a unha Mais forte Vai borrar Mas por exemplo Pra mim Eu tenho os dedos Tudo junto Eu tenho que usar papel Papel no meio deles Pra poder separar Na hora de esmaltar Eu gostei E ele tá brilhando assim Porque eu passei um molinho Hidratante na cutícula Aí por isso que ele tá brilhando assim Mas eu achei que Que assim Em questão de Dez minutos no máximo Eu já consegui tirar o papel E antes eu tinha que ficar andando Com papelzinho entre os dedos Pra não estragar Então é isso Pelo menos a unha Do pé Já tá feita Fiz a minha unha Da mão também Mostrei pra vocês O resultado E deixa eu falar uma coisa Esse top coat É simplesmente maravilhoso Eu mostrei o esmalte Mas queria falar Do top coat Gente Além de dar um brilho Realmente ajuda A secar mais rápido No tanto que eu fiz Minha unha à noite E não estragou Maridão Tá meio desanimado Pra sair E aí Eu coloquei Só uma calça E a gente vai comer Um hambúrguer ali rápido Num lugar ali Porque pra pedir lá Fica muito caro Então a gente Prefere ir rapidão Fala assim Tá desanimado pra sair Que eu queria ir Tomar uns drinks Alguma coisa assim Aproveitar A minha refeição livre Mas ele tá desanimado Então vamos comer Hambúrguer Vamos de hambúrguer hoje Aí só fui Coloquei essa calça Pretinha mesmo Vou levar Uma jaqueta Caso faça mais frio E aí vou passar Só um corretivo Aqui no rosto Pra mim não ficar Tão assim Apagadinha Mas ó Gostei Dessa combinação Assim Não vou fazer Nada demais mesmo Então tá bom Como eu estava Com pressa Eu nem fui mostrando O processo Pra vocês Do que eu fiz Mas basicamente Gente Eu passei Corretivo Eu faço muito De maquiagem Aí no vídeo Não vou fazer Aí a gente foi nessa hamburguerinha que eu mostrei pra vocês Que tinha inaugurado, tinha uns dois meses aqui na minha cidade Em Lagoa Santa Minas Gerais Então se você for aqui da região e eu moro aqui nessa cidade A gente super indica, a gente ficou assim apaixonado com o hamburguer dessa franquia E essa franquia gente, pelo que a gente percebeu lá parece que é do Carlinhos Maia Porque tem um hamburguer com o nome dele E também tem um, nas mesas tem a foto do Carlinhos Maia A gente não sabia, chegou lá que a gente viu E tava bem gostoso o hamburguer Depois disso a gente voltou pra casa e foi mimi Como um bom casal cansado na sexta-feira, entendeu? E aí eu não consegui finalizar o vídeo pra vocês Mas espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Música 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 Música